Com o objetivo de demonstrar os gráficos de despesas registradas neste período de enfrentamento ao coronavírus, o secretário de saúde Daniel Alves, junto com os secretários técnicos de saúde, realizaram nesta sexta-feira, dia 4, na Câmara Municipal de Vereadores, a prestação de contas sobre os recursos destinados ao combate da Covid-19 em Rolim de Moura. É interessante fazer essa prestação de contas a nível até da população para que esclareçam todas essas dúvidas que nós temos com relação a esses repasses. Como o vereador Aldo disse, a respeito desse repasse financeiro do governo federal para o município é diferente desse que é específico para o Covid. Nós, enquanto Secretaria de Saúde, estamos prestando conta hoje desse que é específico para o Covid. Verba essa exclusivamente para auxiliar no impacto causado pela pandemia, investidos para atender o município durante o atual cenário pandêmico. Essas planilhas também estão disponíveis no site do município, então você vai entrar lá na parte de Covid, vai aparecer dispensa de licitação, quantas dispensas já teve, e também os relatórios que nós atualizamos semanalmente. Como o vereador falou, os valores aqui lançados são exclusivamente dos recursos que vêm para ser aplicados na Covid. Então nós temos um valor de aproximadamente, não dá 8 milhões, mas é 8 milhões, que está vindo em parcelas de 1,9 milhão, 2 milhões, em razão da Covid. Mas são recursos livres para a gente aplicar em qualquer situação, pode fazer qualquer tipo de aquisição ou contratação de serviço. Eu vou falar no geral e depois vou especificar em cada projeto de atividade, em cada ação. Então, no geral, nós temos 3.516.487,07. Empenhado, ou seja, que já foi licitado, nós temos 878.051,99 reais. Liquidado, desses 878, liquidado, o que significa liquidado? É aquele que a empresa já entregou, então já está apto para pagamento, já foi entregue. 515.447,21. Desse total de 515.000, nós já pagamos 498.537,21. Então, desse total de 515, falta pagar 16.910 reais. Então, nós temos um total, ainda para a gente gastar, desse valor de 878.000, nós temos 231.358 reais. Neste processo, está incluso também a verba para custear o aluguel das tendas em Rolim de Moura. A estrutura das tendas que vocês verificam ali no centro e lá perto da Caixa Econômica, porque é responsabilidade do município a prevenção da disseminação da epidemia. Então, as tendas foram necessárias para que as pessoas pudessem manter esse distanciamento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.